Foi divulgado em Teoflotone um balanço sobre as chuvas que atingiram a região. Equipes da administração municipal e defesa civil percorreram a cidade fazendo um levantamento e prestando atendimento, claro, né, às famílias atingidas. Deixa eu chamar a Fantone Pespo, porque é um assunto que nos toca, Fantone. Porque a chuva vem, claro, tem provocado esses estragos, mas agora é o momento, né, de juntar tudo, né, Fantone? Limpar a cidade, restaurar as coisas que foram quebradas, ajudar, atender as pessoas. Graças a Deus, a gente não falou de vítimas, né, Fantone? Fatal e essas coisas todas. Pelo menos até aqui não falamos disso. E você vai atualizar pra gente a informação, amigo. Bom dia. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, o balanço até agora, o avanço das informações a respeito da chuva em Teoflotone, indica que 32 ocorrências foram atendidas pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, pelas várias equipes de socorro na área de Defesa Civil em função dessa pancada de chuva na cidade. Sete pessoas estão desabrigadas, são duas famílias, e elas foram atendidas, levadas para a pousada do Sesc, aqui em Teoflotone, no centro da cidade, por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social. O número de desalojados também é de sete, que estão abrigados, foram acolhidos por parentes e amigos. As pessoas afetadas, né, que estão sendo atendidas, estão sendo acompanhadas, ninguém se feriu nessa circunstância aí dessa chuva. Lembrando que foram registradas 23 ocorrências de inundação a lagamento. Nicomédias, curioso, é que essas ocorrências de inundação a lagamento, elas aconteceram principalmente na zona sul da cidade. Uma característica interessante dessa chuva, você imagina uma população de quase 140 mil habitantes, e a chuva fica concentrada em uma região da cidade. Aí, Nicomédias, haja sistema de escoamento de água. Outro detalhe, algumas características, teve uma ocorrência de desabamento total, quatro desabamentos parciais de imóveis, e destelhamento, duas ocorrências. Esses são os detalhes, os destaques desse balanço parcial. As equipes da Defesa Civil, Nicomédias, continuam em alerta. Isso porque o boletim de meteorologia, ele indica que nós teremos chuvas, pancadas de chuva, para os próximos dias, até o final de semana. A média de chuva, Nicomédias, é em torno de 25 milímetros. Vale ali, 25, 30, essa é a previsão. Mas pode ser mais? Pode ser menos? Será que ela vem realmente escalonada 25, 30 milímetros por dia? Ou salta um e vem junto? Então, tudo isso é a expectativa de previsão de chuva. E por essa razão, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, está todo mundo em alerta, porque, evidentemente, o solo já está encharcado. Então, qualquer pancada de chuva a mais ou a menos, é importante para que... pode provocar um desgaste maior ou algum acidente. Tem muitas circunstâncias, muitos pontos em Teoflotone que já estão em situação de risco, que foram mapeados. Por exemplo, essa casa que desabou, segundo informações da Defesa Civil, já vinha sendo acompanhada. Ela já vinha sendo monitorada. Mas as pessoas continuaram no local até que a casa caiu. Ainda bem que ninguém ficou ferido.